Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Gustavo, estamos aqui de volta no Geração Smart. Todo mundo, quando procura um fone Bluetooth, procura um custo-benefício. E hoje eu estou trazendo uma solução para você, é o EKSA-E1. Confira! Olha aqui, chegou para nós o EKSA-E1, bem embalado aqui. Está com plástico e bolha. É um headset sem fio, que você pode usar também com fio. Ele promete aqui Megabass. É o E1, gostei do design, gostei da caixinha pequena, compacta. A caixa veio intacta aqui, você viu? É difícil chegar intacta. Vamos ver aqui umas coisas que tem. Ele tem super equalizador, 24 horas de música. Tem também o microfone embutido, assistente de voz, você pode usar com fio ou sem fio. E ele é bem portátil e dobrável, né? Isso é muito, muito legal. Vamos lá, abrir essa caixa. E olha aí, ele já vem num saquinho aqui, gostei de ver. Vem os cabos. Vou mostrar logo para vocês aqui os cabos que tem. Gostei da qualidade, já cabe emborrachado. Olha aí, P2, P2. USB. Cabo de carregamento, né? USB e micro USB. Também ele vem com manual, manual grande até, comparado aos outros. E aqui, já vem o fone, uma sacolinha top da EKSA. Olha aí, muito bom, portátil realmente. Uma sacolinha mais flexível do que as outras de um tecido. Realmente dobrável, como prometido. Olha que legal esse fone. Parece ser muito acolchoado e bem flexível, como eles mesmos disseram aí, né? Olha aí o design dele diferentão. Muito bom mesmo. Aqui tem os controles. Olha aí, volume para mais. Play, né? Volume menos. Tem aqui o cabo de carregamento, micro USB. E aqui, se você quiser usar ele com cabo, que é o P2. Muito, muito bacana. Excelentes espumas, como sempre. Olha aí. Top, galera. Coisa boa. EKSA E1. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos ver se ele liga aqui. Pois é. Você já viu que ele veste muito bem. Olha aí a qualidade. Realmente, ele é muito, muito bacana. Eu já fiz alguns testes com ele aqui. E o som dele é surreal. Ele tem 24 horas de bateria. Então, você pode ouvir sua música, literalmente, o dia todo. Olha aí. Ele também é dobrável. Para você guardar, é uma beleza. E, além disso, ele vem com uma sacolinha para você manter ele bem guardado o dia inteiro que você quiser. Então, é um fone, realmente, que vale a pena demais, até pelo preço. Eu vou mostrar para vocês aí quanto ele está custando no dia de hoje. Galera, olha aí. É KSA E1 Bluetooth. Realmente, pelo preço, meu irmão. Não tem melhor. R$13,99. Vou mostrar para vocês aqui no dólar de hoje quanto está custando. R$13,99. Dá R$72,98. Então, olha aí a dica para vocês. Está saindo num preço muito bom. Frete grátis para o mundo inteiro. Então, vale a pena você conferir porque é um fone bacana, dobrável. Modo Best Up e som Hi-Fi. Playtime. 24 horas de som. Microfone embutido. Bluetooth 5 estável. Eu já testei. É estável, realmente. Assistente de voz e uso confortável. Design dobrável. Realmente, vale a pena. É um fone de qualidade. Por esse preço, é muito difícil você achar um Bluetooth bacana. Aqui tem alguns diferenciais dele. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. Você pode conferir se eu deixar de falar algo aqui. Mas o site da KSA é muito completo. Então, você tem aqui uma gama de informações. É muito bacana, realmente, esse fone. Fica aí a dica para você. Para você ver que é custo-benefício de verdade mesmo. Não tem enrolação, não tem enganação nenhuma. E agora, eu vou tirar um som dele e vou mostrar para vocês. Vou tentar captar aqui no meu computador para ver o que vocês acham desse fone top de linha. Olha aí, galera. Eu coloquei ele aqui no ouvido. Para você ligar, é só você segurar o power. E ele aí faz um barulhinho e já foi. Você vem aqui no Windows, no seu Bluetooth. Configurações. E aqui só é você adicionar um dispositivo Bluetooth. E ele vai aparecer aqui para você. É KSA E1. Está vendo? Clicou. Já estamos conectados. Então, voz e música funcionando. Está massa aqui. Vamos ver aqui o som dele, né? Muito bem. Agora eu vou botar para vocês ouvirem aqui. Esse vai ser o teste oficial. Curta aí comigo a qualidade do som desse bichão. É, você já viu aí que som ele tem demais, né? Bastante flexível também. É um fone top, meu irmão. E agora eu vou ver se eu gravo aqui o som do microfone interno dele para vocês verem como é que vai funcionar aí na sua ligação ou até no seu jogo, se você resolver jogar com ele. Eu não sugiro você jogar com fone Bluetooth. Tenho experiência com isso. Não funciona muito bem. Mas vamos ver aqui se eu consigo gravar um pouquinho com o som dele. Olha aí, galera. Essa é a gravação aqui pelo headset Bluetooth E-KSA E1. E aí, o que vocês estão achando? Eu já estou com ele aqui, ó. Já sabe que fica do lado de cá o microfone, ó. Pois é. E aí, o que vocês estão achando da qualidade? Eu realmente gostei muito desse fone. É um fone que curti. Curti demais. O grave dele é sensacional. O som dele é muito bom. E nos meus testes aqui, ele não desconectou, né? Então, realmente, o Bluetooth dele é estável. Como ele diz aqui, Bluetooth 5.0 de estabilidade muito boa. Então, fica a dica aí para você. É um custo-benefício que você não pode perder, hein? O link está na descrição do vídeo. Então, galerinha, é isso aí. O que é que vocês acharam do teste? Falem comigo aí nos comentários. Realmente, o fone é de uma qualidade muito boa. Aqui, você tem, como eu mostrei para vocês, vocês têm aqui algumas opções. Você tem botão dedicado para volume, para mais e para menos, para música, para liga e desliga, né? Muita coisa bacana aqui. Realmente, é um headset de excelente qualidade. É um fone Bluetooth, na verdade, né? Então, para você, seja para ir para a sua academia, para jogar seu jogo, ou para você apenas ouvir sua música aí, é uma opção muito boa por um preço excelente. Então, fica aí. A dica para você é o EKSA E1. Um fone muito bem construído, de couro aqui, bem construído em couro mesmo. E a qualidade me impressionou de verdade. Ele tem as peças em plástico, mas muito bem acolchoado. E olha só como ele é flexível, né? Ele ainda é dobrável aqui para você guardar na sua sacolinha. Então, fica aí a dica para você, que vale muito a pena. O link está na descrição do vídeo. Beleza? Mais uma coisa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com a sua galera. A gente se vê muito em breve. E se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp aí, eu sempre estou conversando com a galera lá, falando sobre tecnologia, postando os links que a galera precisa. Então, você pode muito bem entrar aí. O link está na descrição também. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.